de vista nosso, o Príncipe Gato, foi construído uma trilogia, já tem todo o esqueleto dos três, já sabemos mais ou menos o que vai acontecer em cada um, e é óbvio que tem dúvidas, será que a editora vai lançar, será que vai dar certo, a série vai se completar, mas independente disso, é um acordo que escrevemos em dois, no nosso caso, é um acordo nosso, a gente vai concluir até o terceiro, independente se vai haver um lançamento de um editor ou se nós mesmos tínhamos que tomar alguma medida própria, mas eu acho que talvez não seja cansar o termo correto no nosso caso, eu acho que o autor sempre tem, pelo menos na maioria das vezes, um curso criativo muito grande, ele é uma pessoa que gosta de criar, expor, então talvez chegue a um ponto em que aquele personagem ele continua gostando, normalmente faz parte dele, pelo menos um pouco do interior dele, mas ele tem aquela vontade de criar algo novo, algo novo, algo novo, então por isso ele acaba partindo para outra, mas no nosso caso, no meu caso, vou deixar para o Marcelo falar também, eu acho que é um canso do personagem, eu só tenho uma vontade de algo novo. O Príncipe Gato, ele é vivid, ele tem um cinto e uma pistola vermelha, ele é chato, arrogante, sarcástico, não tem como enjoar dele, que é incrível, então, aí vocês vão ter que ler e depois vocês vão dizer para a gente.